Olá a todos, eu sou a Isaíra, uma das colaboradoras das pesquisas realizadas pela Rede Amparo, e este estudo visou comparar o nível de incapacidade entre a doença de Parkinson de início precoce e a doença de Parkinson de início tardio, utilizando um instrumento de avaliação chamado RUDAS 2.0. Em relação às etapas dos estudos, foram cinco etapas, a introdução, onde a gente traz o que a gente já sabia e o que ainda não sabíamos antes desse estudo, depois seguimos com o objetivo, o que os autores queriam descobrir, em seguida pelos métodos, o que eles fizeram para descobrir isso, os resultados, o que eles descobriram, e por fim a conclusão, o que a gente aprendeu com esse estudo. Então, o que sabíamos e o que ainda não sabíamos antes do estudo? Sabíamos que a doença de Parkinson é um distúrbio neurodegenerativo, que geralmente afeta as pessoas com mais de 60 anos, sendo definido como doença de Parkinson de início tardio. No entanto, também é possível observar o início precoce da doença de Parkinson, que fica entre os 21 a 50 anos, sendo definido de doença de Parkinson de início precoce. Ou seja, acima dos 50 anos, definimos como doença de Parkinson de início tardio, e entre os 21 e 50 anos, definimos como doença de Parkinson de início precoce. Dado o efeito dos sintomas da doença de Parkinson em uma fase mais precoce da vida, a interação dos sintomas com papéis potencialmente mais ativos na sociedade e o maior tempo de convivência com a doença, faz com que essas pessoas com doença de Parkinson de início precoce enfrentem e experimente mais desafios do que aquelas com doença de Parkinson de início tardio. As pessoas com doença de Parkinson de início precoce enfrentam desafios específicos, tendo que lidar com sintomas motores, como rigidez, a distonia, que são contrações musculares involuntárias, que faz com que a pessoa assuma posições posturas anormais, e a instabilidade postural, que se apresenta de uma forma mais frequente em intensidade do que em outras situações. Além dos sintomas motores, essas pessoas precisam também lidar com os sintomas não motores, onde foi mostrado que apresenta uma taxa de depressão, um pior bem-estar emocional e uma qualidade de vida. Associado a esses sintomas motores e não motores, essas pessoas também precisam lidar com desafios sociais diferentes das pessoas com doença de Parkinson de início tardio, onde há uma maior taxa de desemprego e aposentadoria precoce em pessoas com doença de Parkinson de início precoce. E somado a tudo isso, essas pessoas também precisam lidar com desafios nos relacionamentos interpessoais, nos relacionamentos com outras pessoas. Foi visto que casais com doença de Parkinson de início precoce, eles acabam apresentando mais discórdia conjugal e disfunção sexual do que casais com a doença de Parkinson de início tardio. Ou seja, quando um dos cônjuges apresentam a doença de Parkinson de início precoce, eles terão mais dificuldades no relacionamento do que as pessoas que apresentam doença de Parkinson de início tardio. Apesar de termos o conhecimento sobre esses desafios específicos na doença de Parkinson de início precoce, não há uma abordagem terapêutica farmacológica e não farmacológica padronizada para esse grupo de pessoas. Dessa forma, uma maior conscientização sobre a incapacidade na doença de Parkinson de início precoce, sem dúvida, melhorará o manejo e o cuidado dessas pessoas, desses pacientes. Quando se trata de controlar a gravidade da doença de Parkinson, testes motores têm se mostrado bastante eficazes. No entanto, é crucial entender que o impacto da doença de Parkinson na vida da pessoa não está relacionado apenas a comprometimentos motores, embora haja uma forte relação deles. Foi visto, de acordo com um grupo de especialistas em distúrbios de movimento, que há uma lacuna notável entre a forma como os profissionais de saúde e as pessoas com doença de Parkinson veem a sua condição de saúde ligada à doença de Parkinson. O modelo de cuidado centrado na pessoa valoriza a auto-percepção do paciente como a principal medida de sua condição de saúde, reconhecendo a relevância da perspectiva do paciente para avaliar seus níveis de incapacidade e condição de saúde. Ou seja, tão importante quanto conhecer os comprometimentos motores dessa pessoa por meio desses testes motores é saber a sua auto-percepção, é saber como que essa pessoa vê a sua doença, ela vê a sua condição de saúde, ela vê as suas limitações e sua incapacidade. Então, é muito importante nesse conhecimento a gente conhecer os comprometimentos motores, mas também conhecer a percepção da pessoa acerca da sua condição de saúde, acerca das suas incapacidades. E falando em incapacidade, o que é incapacidade? Segundo a CIF, a Classificação Internacional de Funcionalidade, incapacidade é quando a pessoa apresenta uma dificuldade de realizar atividades em diversas áreas da sua vida devido à sua condição de saúde, levando em conta os fatores ambientais que estão ali influenciando a sua experiência. Nesse sentido, o HUDAS 2.0 é um instrumento prático e genérico que foi desenvolvido pela Organização Mundial de Saúde para avaliar a incapacidade das pessoas. E esse instrumento, ele vem sendo alvo de estudos e um grupo de pesquisadores europeus realizou um estudo para ver a validade e a confiabilidade desse instrumento para ser aplicado na avaliação da incapacidade em pessoas com doenças crônicas. E eles chegaram à conclusão de que esse instrumento é um instrumento confiável, é um instrumento válido e é um instrumento que é capaz de detectar mudanças ao longo da vida da pessoa. Então, o HUDAS 2.0 é um instrumento adequado para avaliar a incapacidade, algo que é muito importante para que a gente possa levar em conta a percepção da pessoa sobre a sua condição de saúde. Isso pode ajudar a eliminar barreiras para o desenvolvimento de políticas públicas fornecendo evidências fortes das necessidades dessas populações. Então, o HUDAS é um instrumento que vem sendo bastante, que vem sendo estudado, que vem sendo investigado, mas por ele ser um instrumento genérico, ou seja, não específico da doença de Parkinson, a gente ainda não tem muitos estudos que façam essa relação desse instrumento com a doença de Parkinson. E parte desse nosso estudo foi utilizar desse instrumento que ainda não é utilizado na doença de Parkinson para ver a incapacidade de comparar, o nível de incapacidade entre pessoas com Parkinson de início precoce e pessoas com Parkinson de início tardio. Portanto, o que é que os autores queriam descobrir com esse estudo? Exatamente o nível de incapacidade das pessoas com doença de Parkinson de início precoce em comparação aos níveis de incapacidade das pessoas com doença de Parkinson de início tardio de acordo com o HUDAS 2.0. E o que é que eles fizeram para descobrir isso? Primeiramente, eles recrutaram 350 pessoas com doença de Parkinson, sendo 95 pessoas com doença de Parkinson de início precoce e 255 pessoas com doença de Parkinson de início tardio. Lembrando que para considerar a doença de Parkinson de início precoce é a idade entre 21 e 50 anos, e para considerar doença de Parkinson de início tardio são pessoas que têm um diagnóstico com mais de 50 anos. Para entrar nesse estudo, foram levados em conta os seguintes critérios de inclusão. Ter o diagnóstico de doença de Parkinson idiopática confirmada por um neurologista, ter uma idade maior ou igual a 21 anos, estar em tratamento para a doença de Parkinson nos seis meses que antecederam o início desse estudo, ter acesso à internet ou telefone, já que vocês virão mais para frente, as entrevistas foram realizadas utilizando esses meios, e a pessoa também tinha que concordar em participar do estudo. E como critérios de exclusão, a pessoa não poderia apresentar outros distúrbios neurológicos, além da doença de Parkinson, e também não poderia apresentar demência, distúrbios da fala e audição, já que a maneira que essas pessoas foram avaliadas foram por meio de entrevistas, então a parte da fala, da audição e da cognição era o importante de estar preservadas. Então, para avaliar o status cognitivo, considerou-se a capacidade dos participantes de responder adequadamente, a primeira sessão do questionário do estudo, sobre informações pessoais e socioeconômicas, como evidência clínica da sua capacidade cognitiva mínima, para autoavaliar a sua condição de saúde. Então, ele tinha que dar uma resposta clara, dessa primeira sessão de perguntas, para a gente ter noção de que ele tinha uma capacidade cognitiva mínima, para, de fato, autoavaliar a sua condição de saúde. Foram recrutados, como falado anteriormente, 350 participantes, esses participantes foram recrutados entre os contatos da Rede Amparo, que faz parte do Neuromate, que é um centro de pesquisa, e essas pessoas foram inicialmente contactuadas por meio de chamadas ou mensagens de telefone, e por meio dessa ligação, os autores conseguiram identificar se aquela pessoa tinha os critérios para ser incluída ou não no estudo, e, posteriormente, foram repassadas informações sobre os procedimentos do estudo, e os participantes foram convidados a conceder em participar do estudo. Esse estudo, ele foi aprovado pelo Comitê de Ética do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, e conduzido de acordo com a declaração de Assinque. Como falado também anteriormente, a maneira como essas pessoas foram questionadas, foram por meio de entrevistas remotas, à distância, onde foram aplicados vários questionários em um só dia, e dentro desse questionário tinham questões relacionadas a dados demográficos, como idade, sexo, raça, status socioeconômico, em relação às características clínicas, ou seja, informações sobre a doença, sobre as medicações e uso, a dosagem dessas medicações. Fora aplicado o Temoca, que é um teste cognitivo, que dá uma avaliação, um rastreio cognitivo, da capacidade cognitiva global dessa pessoa, e ele é realizado de forma, por telefone. O RUDAS 2.0, que eu já tinha mencionado, para fazer a autoavaliação da funcionalidade, como essa pessoa enxergava a sua funcionalidade, e também foi aplicado o MDS e o PDRS, a parte 1 e a parte 2, onde foi avaliado os aspectos motores e não motores da vida diária dessas pessoas. Então, esses participantes, eles foram solicitados a indicar o melhor dia e horário para a entrevista, e se um membro da família poderia participar para ajudá-los a responder as perguntas, caso necessário. Então, como falado também, dentre os instrumentos que foram aplicados, foi o Temoca, que é um teste de rastreio, que avalia a função cognitiva global. Esse teste, ele é uma versão adaptada do Moca 30, e ele, no caso, é administrado por telefone, e quanto maior a pontuação nesse teste, melhor é a função cognitiva dessa pessoa. Um outro teste que foi utilizado foi o HUDAS 2.0, que é um instrumento prático e genérico de avaliação de saúde e incapacidade, com base nas dificuldades apresentadas nos últimos 30 dias. Esse instrumento, ele tem algumas versões, a gente utilizou a versão de 36 itens, que é a versão mais completa, e esse instrumento, ele fornece o nível de funcionalidade por meio de seis domínios de vida que vocês irão ver adiante. E quanto maior a pontuação nesse instrumento, pior é o nível de funcionalidade dessa pessoa. Então, dentre os seis domínios do HUDAS 2.0, nós temos o domínio 1, que é o domínio de cognição, onde ele tinha a função de avaliar a parte da compreensão e a comunicação das pessoas, ou seja, o quanto que essas pessoas tinham dificuldade de compreender ou de se comunicar. O domínio 2, avaliava a mobilidade, o seu grau de dificuldade dessa pessoa em se locomover, em se movimentar. O domínio 3, o autocuidado, a dificuldade que essa pessoa tinha em lidar com sua própria higiene, em vestir, em comer, em permanecer sozinho. O domínio 4, tinha a função de avaliar as relações interpessoais, ou seja, como que essa pessoa tinha dificuldade de interagir com outras pessoas. O domínio 5, o domínio de atividade de vida diária, o quanto que essa pessoa tinha dificuldade em realizar suas responsabilidades de cargo e suas responsabilidades de trabalho ou escola, caso essa pessoa estudasse. E o domínio 6, avaliava a parte da participação, o quanto que essa pessoa tinha dificuldade de se envolver em atividades comunitárias, ou seja, atividades que precisavam interagir com outras pessoas. E, por fim, o outro instrumento que foi utilizado foi o instrumento do MDS, o PDRS, que é uma ferramenta para medir a gravidade e a progressão da doença de Parkinson com base nas dificuldades apresentadas nos últimos sete dias, ou seja, na última semana. Para esse estudo, a gente utilizou só a parte 1 e a parte 2 da UPRS, onde a parte 1, ela avalia o impacto dos aspectos não motores da doença de Parkinson na vida diária dessas pessoas, onde inclui aspectos como cognição, humor, ansiedade, sono, dor e fadiga. E a parte 2 avalia o impacto dos aspectos motores da doença de Parkinson na experiência na vida diária dessas pessoas, incluindo questões como a fala, a mastigação, o comer, o vestir, a engenha, a escrita, o tremor, a macho, o congelamento da macha e o equilíbrio e dentre outros. E depois desses autores aplicarem esses instrumentos, seguirem essas metodologias, o que foi que eles descobriram? O primeiro, os principais resultados foram que os resultados mostraram uma diferença estatisticamente significativa entre os grupos de doença de Parkinson de início precoce e doença de Parkinson de início tardio nos domínios de cognição e no domínio de atividade de vida diária relacionada ao trabalho. O primeiro resultado em relação à cognição, o grupo de doença de Parkinson de início tardio relatou níveis mais elevados de incapacidade do que o grupo de doença de Parkinson de início precoce. Um resultado também que reforça esse último resultado é que, além disso, os resultados das pontuações do Temoca, que é um instrumento que avalia a função cognitiva, reforçou essa descoberta. O grupo de doença de Parkinson de início tardio apresentou pontuações mais baixas do que o grupo de doença de Parkinson de início precoce, o que reflete um desempenho cognitivo global pior. Como o segundo resultado, por outro lado, para as atividades de vida diária relacionadas ao trabalho, o grupo de doença de Parkinson de início precoce relatou níveis mais elevados de incapacidade do que o grupo de doença de Parkinson de início tardio, descobertas que podem ser facilmente desexplicadas pelo ciclo produtivo da vida. Pelo fato de que essas pessoas com doença de Parkinson de início precoce, elas estão muito mais envolvidas com essa parte do trabalho, do ciclo produtivo da vida, do que as pessoas que estão numa fase mais avançada da vida. Então, inclusive, era um resultado esperado, mas que mostrou valores elevados em relação a esse grupo. E como terceiro resultado, os dois grupos não apresentaram diferenças significativas na dosagem diária da Levodop, que é um medicamento que é utilizado por essas pessoas. Não houve também diferenças entre os estágios da RONIA, que é uma escala de classificação da doença de Parkinson, de estadiamento da doença de Parkinson. Não houve diferença entre a duração da doença e pontuações na UPRS parte 1 e parte 2. E, por fim, o que é que nós aprendemos com esse estudo? As pessoas que vivem com doença de Parkinson de início precoce enfrentam níveis semelhantes de incapacidade àquelas com doença de Parkinson de início tardio, exceto pela cognição, onde os pacientes com doença de Parkinson de início tardio apresentaram níveis mais elevados de incapacidade do que as pessoas com doença de Parkinson de início precoce. E, para as atividades de trabalho, as pessoas com doença de Parkinson de início precoce apresentaram níveis mais elevados de incapacidade do que as pessoas com doença de Parkinson de início tardio. E esse resultado é interessante ver pelo fato de que a gente espera, na verdade, que as pessoas com doença de Parkinson de início precoce, pelo fato de serem mais jovens, elas enfrentem menos dificuldades ou apresentem menos incapacidades do que as pessoas que apresentam doença de Parkinson de início tardio. só que a gente viu que não, que na verdade existe níveis semelhantes de incapacidade. E isso é uma maneira de a gente ficar alerta para que esse cuidado, essa intenção de buscar o cuidado e de entender melhor essas pessoas, a gente precisa fazer isso desde cedo para que a gente possa minimizar essa auto-percepção da incapacidade delas, né, que apresentam, né, um nível elevado. então a gente precisa, né, aplicar e entender essas pessoas para que a gente possa agir o quanto antes e minimizar essas incapacidades uma vez que essas pessoas lidarão com a doença por muito mais tempo do que alguém que apresenta uma doença de Parkinson de início tardio. Então esses resultados destacam os desafios enfrentados pelas pessoas com doença de Parkinson de início precoce, na interação com a sociedade e na convivência com a doença por um período mais longo. Então o RUDAS 2.0 pode ser uma ferramenta útil para avaliar a incapacidade e adaptar intervenções para pessoas com doença de Parkinson de diferentes faixas etárias. Este foi o resultado desse estudo, muito obrigada pela atenção de todos e essas são as nossas redes de comunicação caso você tenha interesse de acompanhar os nossos trabalhos, o que tem sido, o que vem sendo feito, as nossas pesquisas, se você também tem interesse de participar, esse é o nosso contato no WhatsApp onde você poderá estar enviando mensagens e a gente fará o contato caso você tenha interesse de se envolver em uma das nossas pesquisas. Mais uma vez, muito obrigada.